Manete, a ginasta na trave, agora a Ariana posicionada, atleta de Santa Catarina, fazendo um movimento obrigatório, eu giro, 10 centímetros é a espessura, para ter toda essa movimentação, faz o giro que é obrigatório, houve um desequilíbrio ali da ginasta, com leveza, harmonia, ou teve um desequilíbrio, a Ariana, se preparando para a saída, agora sim, a ginasta de Santa Catarina, fazendo os movimentos leves e obrigatórios, saída perfeito da Ariana, atleta de Santa Catarina.